Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui dentro de uma Volvo 2019. E o que eu quero te mostrar é o que significa esse bendito desse botão aqui. Fica verde, apaga, acende. E aí, qual será e deve ser a função dele? Eu quero que você escreva aqui no canal, nos comentários, se você já sabe de cara, sim ou não. E eu quero que você continue comigo até o final. Então, vamos lá? Union Solutions Cachete Esse botão aqui, ele simplesmente é algo que confunde diversas pessoas, porque ele lembra muito o botão de Stop & Go, porque ele tem um ar no meio dele. Lembre-se do seguinte, todas as vezes que você vê um botão que tem um ar, sabe o que ele vai trazer? Automaticidade para aquilo que você está fazendo. Ele vai fazer de maneira automática. Só que, tem um botão assim, que ele faz aquele esqueminha de ligar, que é o Stop & Go. O que será que esse botão faz, que é tão parecido, né? Inclusive, já vi pessoas que olhou para os dois e achou que era o mesmo. E simplesmente não é. Por quê? Olha aqui, vou te mostrar mais uma vez. Está percebendo que os dois são envolvidos pela mesma coisa? E só muda a letra no meio dele? É isso aí. Então, o P é o parking de estacionamento. E o A é de quê? De auto-hold. É isso aí. O que significa hold? Hold significa segurar e auto-automático. Então, quando você está andando com esse carro e esse botão verde, esse botão, como eu quero dizer, ele está verde aqui, de ativado, o que acontece? Eu estou de frente para um sinal. E eu acabei de chegar e eu pisei fundo no freio do carro. Ele vai perceber que o objetivo foi parar. Então, ele automaticamente vai segurar o veículo. E quando você tirar o pé do freio, ele não vai estar em movimento. Mesmo com a marcha no dedo. Interessante, né? Bem interessante. Isso vem em alguns carros aí. Tem um período bom que está vindo desde 2016. E muita gente não sabe o que é essa funcionalidade. Porém, o carro te dá simplesmente a possibilidade de você desligar essa opção e continuar da forma que a anterior. Qual? Que você tirou o pé do freio e o carro está no D, no drive, né? Ele vai começar a andar. Pegou? Fez sentido para você? E aí? Fala de verdade. Você que tem um Auto-Road no seu carro, deixe ele ativado ou desativado? Aguardo sua resposta nos comentários. Valeu! Se você quiser adquirir um Volvo ou qualquer outro carro desse daí, ou mais novo, ou zero quilômetro, amigo, eu tenho uma ótima notícia para te dar. E minha amiga também. Você que é meu amigo, compra comigo. Eu sou o fundador da Luiz Remediações. E o contato está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, exatamente para que você venha adquirindo conosco. Nós temos a logística pronta para o país inteiro. E aqui você vive a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil. Ah, e claro, o nosso canal foi feito para você aproveitar cada real do veículo que você vai adquirir conosco. Então, não perca a oportunidade de viver essa experiência e não deixe de ativar as notificações, também se inscrever no canal, compartilhar para o mundo e deixar seu comentário, elogio, dúvidas. Quem sabe ele vira um vídeo aqui também no nosso canal. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo que lança amanhã, porque aqui tem vídeo todo dia. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.